Parece que dá pra ligar ele no spinning, né? Dá. Dá. Ok. Desafio? É. Não, não. Você fala o quê? Não, não. Não, não. Você tá falando o quê? Eu não entendi. Ah, sim. Bom dia, bom dia, bom dia. Mas então, mas lá no Strava dá pra você... Dá pra você, não, não. Dá pra você colocar as bicicletas. Daí você coloca lá. Motorbike. É difícil, né? É. É difícil, fica lá. Não sei. Não sei. Não sei. Estão fora. Estão fora. Estão fora. Estão fora. Estão fora. Estão fora. Vocês já foram conforme a energia para ganhar a lei de Karena. Ah, é difícil. É, é difícil, como se pegar a cone aqui? Aí É É Quebrou os cones lá É Quer ver? É, sabe? É É, dá pra você deletar o trecho só É 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 Não tem mesmo Não tem mesmo